Fala galera, beleza? Aqui é o Evaldo Calais, vou estar compartilhando com vocês hoje, pessoal, um serviço que eu fiz, fiz mais o Gerson, revitalização de um deck da piscina, né? Fiquei muito satisfeito, que eu feliz de estar fazendo esse serviço, de estar podendo dar a vida novamente a essa piscina, né pessoal? Essa piscina era anteriormente um deck de madeira, como a madeira já estava prudescendo, então estava sem uso, né? E esse serviço é na casa do Sr. Gilson, um senhorzinho de 92 anos, e me contou que os netos dele tomavam banho nessa piscina, e hoje ele quer trazer vida a essa piscina novamente, porque agora ele já tem um monte de bisneto, né pessoal? Então fiquei muito feliz de estar fazendo esse serviço, e vou estar mostrando para vocês, beleza pessoal? Pessoal, gostando, dá um like, se inscreve aqui no canal. Depois de retirada a madeira, pessoal, fiz uma carreira de bloco, bloco de 9, 9 por 20, né? Para fazer esse beralzinho, tivemos que cavar uma valinha para dar o nível, né? O mesmo nível da piscina, inclusive eu usei a água da piscina mesmo para poder nivelar a borda. Depois dessa carreira, aterramos direitinho, fiz uma malha de ferro 4.2, uma malha 20 por 20, e concretamos, pedi o gesto já para concretar, desempolado, fazer concreto desempolado, para a gente assentar a cerâmica diretamente no concreto, sem necessidade de fazer o contrapiso, né? Esperei a cura e depois assentamos o revestimento, a cerâmica aí que o Sr. Gilson mesmo tinha escolhido. Beleza, pessoal? Lembrando que a área externa sempre a C3, nesse caso aí que é 60 por 60, com dupla camada. Eu não consegui gravar muito vídeo, pessoal, porque eu fui poucas vezes, né? Eu fui lá, combinei com o que a gente ia fazer, e o gesto ficou fazendo o serviço. O serviço é bem longe da minha casa, quase uns 60 quilômetros longe da minha casa. Então, todo dia eu pedi o gesto, fui acompanhando o serviço para o telefone. Ele ia me mandando foto, ele ia dando alguma orientação que eu precisava. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje com vários, várias fotos, né? Que sempre ele me mandava foto de tarde. Olha o Sareninho, passando até formiga andando a gente na piscina. Fiz os cantos arredondados ali, porque a quina estava muito fininha, aí eu arredondei os cantos, entendeu? Beleza, galera? E o serviço ficou esse aí, ficou show de bola, cliente satisfeito. E eu também muito satisfeito, né, pessoal? Você saber que você está realizando o sonho de alguém. É um serviço que parece simples, mas é um serviço que foi pensado, foi sonhado por alguém. E a gente ajudou ele aí a botar em prática. Beleza, pessoal? Gostou? Dá um like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.